Oi, pessoal, tudo bem? Coloquei o microfone aqui, vocês estão bem? Bom, como vocês estão? Espero que bem. Eu vou colocar isso aqui pra conversar um pouquinho com vocês. Eu dormi muito pouco, acordei cedo e tal. Eu gostaria de ter colocado o meu celular em outro local, mas não deu. Olha, vocês estão vendo a diferença do meu cabelo de textura? Então, eu tô tentando fazer assim, essa textura aqui, olha. Eu fiz assim, ficou um pouco mais, eu tô juntando. Pra ficar mais assim, uma coisa mais cheia, o cabelo mais cheio, mais cheio de ondas também, com ondas. Mas ele se mistura bem, olha. Aqui atrás ainda tá um pouco úmido, foi o que eu fiz. Eu coloquei num papel alumínio, enrolei também, aí já soltei. Mas aí, algumas coisas aqui ficaram mais lisas. Mas aí, tudo bem, né? Vai se ajeitando. E como que vocês estão? Eu, gente, vim aqui conversar um pouco com vocês. É o único horário que eu tenho, né? Pra conversar com vocês. Eu dormi muito pouco, vou vir mais pra cá. Coloquei esse microfone pra poder falar com vocês até de longe, né? Ai, gente, eu vim falar sobre algumas coisas, né? Porque não tá dando tempo pra vir em outro momento. E dá pra levar o celular com vocês aqui. Porque quando eu tô falando assim, eu gosto de falar com imagem. Eu prefiro assim, gente, olha. É mais próximo, né? Vamos ver assim, gente. Vou parar aqui pra conversar. Porque a luz fica mais natural. Porque eu estava com a luz ali, a luz ambiente. E o meu canal, gente, sempre foi mais assim, de conversar com vocês, de vlogs. Algumas lives também, né? Mas, assim, diretão live, diretão essas coisas assim, não tá dando certo, né? Porque às vezes eu acordo cedo. Se eu deitar mais ou menos assim meia-noite, aí eu acordo quatro horas, cinco horas. Eu não durmo muito. Não é como antigamente que eu tinha uma necessidade maior de dormir. Eu nunca gostei de dormir muito. E agora, isso é mais presente na minha vida. Não estou dormindo tanto, sabe? Então, eu vou ter que escolher os horários, assim. Vou ter que... Quando isso acontece, a gente fica sem horário pra dormir, sem horário pra fazer as coisas. É falta de ter disciplina mesmo na vida da gente. Nós que temos que colocar esses limites, essas regras. E não é o que eu estava... Eu não estou fazendo isso, né? Ultimamente. Então, aqui em casa, só eu faço. E, por exemplo, se eu não der ordem, não ficar em cima, minha filha também não dorme. E eu tenho dificuldade de fazer sozinha. Vamos supor, alguma coisa por ela mesma. Já conversei com ela a respeito disso. Estou contando aqui pra desabafar com você, gente. Que é o que eu sempre faço aqui nesse canal de vlogs. É um canal que eu venho pra isso, pra conversar, pra falar com vocês. E talvez seja uma hora, né? De se afastar mesmo. Porque eu estive doente. E quando eu voltei, já tinha aquelas pessoas me atacando novamente. E eu também vou pedir pra vocês algumas coisas. Que é o quê? Eu não quero mais que me conte, tá? Dessas pessoas falando, de outros canais falando. Não, gente. Eu não quero que me conte. Quando eu quiser falar alguma coisa, respeito, se tiver nesse sentido bem. A respeito de algo relacionado a ataques haters ou coisas assim. Que eu acho absurdo, né, gente? É sempre as mesmas pessoas. É sempre o mesmo nicho. E como eu já consegui afastar a maioria deles. Que são aquelas mulheres que fazem aquelas coisas. Eu já consegui afastar do meu canal. Já bloqueei a maioria. E só vai ficando as pessoas que estão interessadas em algo aqui no meu canal. Então, pra mim, já tá bom. Já tá ótimo. Então, essas pessoas que tem esses canais. Que não tem nada pra fazer. Que a única coisa que sabe fazer é isso. Da vida. Não me contem, tá? Não me venham trazer essas notícias. Não me venham mais falar sobre essas pessoas. Porque, sinceramente, a gente não me interessa mesmo mais essas pessoas. Por que que essas pessoas fazem isso? Eu já cansei de falar. E vai ser inútil eu ficar o tempo todo desenhando isso pra vocês. Acho que as pessoas já sabem. Ninguém é babaca. Ninguém é idiota. As pessoas já sabem o motivo dessas coisas. Esses ataques, né? E vou colocar mais pra cá. Será que pega se eu colocar esse microfone aqui? Então. É inútil eu ficar aqui explicando pra essas pessoas. Ai, que isso, que aquilo. Fazem por isso. É óbvio, né, gente? A gente tem que cuidar do nosso conteúdo, do nosso canal. Do nosso lado espiritual, mental, físico. Da nossa casa e organizando aos poucos, como a gente pode. O canal, eu venho aqui e converso com vocês, como sempre fiz. Quando der um tempo, eu venho aqui. Mas tem horas, gente, que a gente tem que se afastar mesmo. Tem dias que a gente tem que se afastar de pessoas assim. Nós temos que ficar mais longe desse tipo de gente. E é quando a gente tem que, né, dar um tempo até mesmo de gravar. Grava vídeo, coloca, conversa com vocês. Dependendo do comentário, nós deixamos. O feedback é muito importante, né? O comentário, mesmo que seja um coraçãozinho, uma carinha. É bom ter comentário, sim, pra que eu saiba que vocês escutaram, né? Pelas visualizações, nós vimos que as pessoas veem. Mas os comentários também são importantes. Pelo menos o YouTube recomenda. E comentários haters não são bem-vindos nunca. Porque é um comentário que não, né, só é pro mal. Não é nada pra ajudar, não é nem construtivo. É algo pra destruir mesmo o canal, pra ver se a pessoa desiste. E esse tipo de coisa eu não quero, né, gente? A inveja é muito grande. Tem pessoas que não têm existido nada na vida. E vem na internet, abre um canal, fica atacando os outros canais. Pra ver se desistiu a vida da pessoa. Porque não tem nada de bom na vida de pessoas assim, né, gente? Então nós sabemos disso. E uma vez que sabemos disso, é melhor se afastar desse tipo de gente. E essas pessoas necessitam da nação junta pra sobreviver. Eles são espíritos encarnecedores, né? Que são os ometeiros, espíritos que estão apenas vivos por estar. Na verdade, essas pessoas não são vivas de alma mesmo, assim. São o corpo, os ometeiros, é um espírito já, né? No mundo, vagando. Como se fosse um espírito, os ometeiros, vagando no mundo. Portanto, eles não querem saber se você tá certo, se você tá errado. Qual o seu argumento, se você tem bons argumentos. Se você estiver totalmente correta, essas pessoas não vão se importar. Essa é a verdade, viu, pessoal? Eles não vão se importar se você... Não mais naquele meio lá. São pessoas, cara, de falsa, em vergonha. Pessoas que não querem saber do bem-estar de ninguém. Então, eles vão fazer isso aí mesmo. Vou colocar aqui pra falar melhor com vocês, tá? Vai ficar em cima do... Tá perigoso deixar assim, mas eu vou ter que deixar assim. Vai ficar um pouquinho escuro, gente, mas ok, tá? Olha. Não gosto muito de você esse microfone, não. Sinceramente, não estou gostando, mas vou usar aqui. Olha, gente, eu ganhei esse perfume aqui, ganhei dois perfumes, tá? Do Boticário. Esse perfume, que é novo, da série da Netflix. Sex Education. Olha, Sex Education, acho que é isso. Eu vou fazer também resenha dele. Já tem aqueles dois cremes, né? Que eu comprei, eu usei uma vez só, gente. Usei uma vez só de cada, até agora. Olha só. A embalagem é linda, pessoal. Depois eu vou fazer a resenha pra vocês. É de uma série da Netflix, né? Que eu fiquei sabendo, mas eu ganhei, fiquei muito feliz. Depois ele tem muitas nuances diferentes, olha. E o perfume dele é bem suave, mas eu vou estar fazendo isso em um vídeo pra você específico, tá? Vou falar tudo. A fragrância é suave. Assim, não é a minha preferência, gente, de começo assim, viu? Mas é bom. Nossa, é muito suave essa fragrância aqui. Ela é bem, bem suave mesmo. É suave, tão suave. Eu gosto um pouquinho mais forte, né? Mas como eu ganhei... Olha, tem que espirrar mais longe, né? Nossa, que fragrância suave. Essa pessoa gosta de fragrância bem suave. Eu faço perfume assim, eu coloco nesses pontos aqui, estratégicos, olheira, orelha, orelha. Eu percebi também, gente, que o cansaço faz a gente trocar as palavras. Ou, por exemplo, orelha. Como você tá de olheiras, é isso aqui, orelha é aqui. E eu falei assim junto, por quê? Isso, gente, é falta de dormir. A falta de sono, que aqui eu passo também na nuca. A falta de sono faz a pessoa ficar mais desconcentrada. Vai falando mais no automático. Mas eu tenho essa defesa em mim mesma de falar as coisas corretamente até quando eu estou assim me corrigir. Então, gente, está tendo uma falta de organização, falta de... Eu não sei, é... Umas coisas assim, né? Que eu estou vendo aqui na minha vida. E eu hoje, já que eu dormi pouco, acordei muito cedo. Passar mais um pouquinho, tô achando muito fraco esse perfume. Pra ser sexy do Kate, muito fraco. Também tô com o nariz entupido. Tem uma fragrância de frutas. Cremoso, um pouco... Muito pouco cremoso. É mais frutas vermelhas, eu senti. Sabe, frutas vermelhas, assim, que cheiro. A fragrância dele, assim, é uma mistura. Deve ter também aqui, deixa eu ver. Baunilha. Muito pouco. Sinto mais frutal. Floral também vem um pouco. Mas a fruta vermelha que tem nesse perfume, com certeza. Depois eu vou ler, mas eu já senti que tem fruta vermelha nele. Tem frutas também. Mas é muito suave, viu? O perfume é muito suave. Parece ser forte. Opa! Parece ser forte, mas ele é bem suave. A caixa é muito bonita também. Aqui, ó. E eu vou fazer a resenha dele pra vocês. Não ganhei só esse, né? Que eu mostrei esse, que eu vou passar ele agora. Porque eu tava com vontade de passar perfume. Eu tomei banho, lavei o cabelo. Aí eu fui dormir, meu cabelo deu uma enrolada com papel alumínio, só aqui. Mas aqui na frente, não, né? Na frente, eu só dei uma... Uma coisa assim na ponta. Então, ficou assim, mais atrás. E depois eu vou acabar de ajustar meu cabelo. Porque se eu fizer, pegar a escova, passar assim com o secador e secar, o que vai acontecer? Não fica com esse volume, essa distribuição de enrolado, liso junto, entendeu? E o enrolado faz o cabelo ficar mais cheio. Essa ondulação faz o cabelo ficar mais cheio. Olha. Dá uma impressão de que o ondulado deixa o cabelo mais cheio. E eu tô gostando muito de usar assim, ultimamente. De fazer uma coisa assim que fique... Mas como o cabelo de todos tem muita textura, não pega em tudo. Mesmo com papel alumínio, né? Vamos ver mais tarde. O que é que vai acontecer. Aí, como meu cabelo tava molhado, eu deitei o cabelo molhado, gente. Então, a gripe deu uma piora. Tive uma leve piora na gripe. Vou colocar isso aqui. Uma leve piora na gripe. Então... Eu já fiquei meia jururu de novo. Aí, pessoal, eu fico mais assim porque eu gosto de ser uma pessoa que produz. Que resolve as situações. Eu detesto ver situações paradas, sem fazer alguma coisa, sem tomar uma atitude. E sem saber que atitude tomar. Porque, assim, sozinha. Eu me sinto pra tomar algumas atitudes sozinha, gente. É horrível. É uma coisa, assim, que realmente não dá certo, sabe? Pra uma mulher só ficar fazendo isso. Por exemplo, tem o Juliano aqui na casa, claro. Mas a gente mal conversa com o outro, né? A gente conversa, sim. Mas, assim, não dá muito tempo. Porque, como ele tem... Ele tem dois dias que ele passa aqui. Mas esses dois dias é o dia que ele vai. Que eu peço pra ele levar a gente ao médico. Então, já acorda com a agenda cheia. Tem que acordar. Levar o médico, chamar a Inara. Ela também tem que ir ao dentista. E ele que leva a gente, né? Dirige e tudo mais. Porque tem que ser assim, né, gente? Senão eu seria uma pessoa sozinha. Na palavra, sozinha mesmo. Então, eu não sou sozinha nesse sentido, né? Ele que agenda algumas consultas minhas. Até dentista, né? Eu pedi pra ele agendar. Porque eu vou pegar... Metade eu vou pagar e metade ele tem o plano do... Ele fez um plano que ele paga por mês. Ele trabalha. Pra dentistas também, né? Então, lá dá pra fazer limpeza. Só não tem aquelas coisas... Não tem o tratamento. Lá não... Esse plano não cobra o tratamento de retração gengival, tá? Então, isso aí eu tenho que pagar nesse tipo de tratamento. Mas cobra outras coisas. E lá eles falaram que vão trocar. Essa resina, uma dessas aqui, trocar por outra. Só que eu estou com receio. E quando eu for lá, eu já vou falar que não sei se eu vou querer resina nova nesse dente ou outra coisa. Mas a moça falou que é necessário fazer esse procedimento. Então, pelo convênio, a resina cobre. Mas ela falou que não sabe se a resina é tão boa quanto eu quero. Pode colocar uma capa também. Ela falou, né? Eu tenho que pagar particular, no caso. A outra dentista. E eu acho que eu vou optar por isso, viu, gente? Porque é bem melhor. Aí, no caso, eu pago com o meu dinheiro. Não é o do Juliano, viu, gente? Ele nunca pagou dentista, sim. Ele pagou esse plano. Mas dentista ele não pagou. Nunca não pagou dentista. Porque senão... E é todo salário, né, gente? É muito caro. Dentista aqui é caro. É de 5 a 6 mil. Qualquer tipo de tratamento. Porque quando a gente vai fazer uma coisa, a gente não faz uma só. A gente faz várias coisas. E... Então, é do meu dinheiro. E meu dinheiro, gente, é um dinheiro que eu juntei. E já tá acabando esse dinheiro, né? Esse dinheiro que eu juntei, de algumas coisas daqui e dali. Eu sempre coloquei reservado, né? Algumas coisas e já tá acabando tudo. E também tem muitas coisas pra comprar. Não sei se como vocês são na casa de vocês. Isso tá me preocupando muito. E no caso, assim, como eu falo pra vocês. As pessoas falam, ah, alguém... Uma das pessoas falam, tá falando do Juliano, né? Eu tô falando do que acontece na minha casa. E isso inclui o Juliano, né? Por isso que eu estou falando. Ele não se preocupa muito, né? De juntar nada. E eu gostaria que ele deixasse o dinheiro comigo. Ele não deixa mais o dinheiro comigo. Ele recebe e não me mostra mais. Não tá mostrando quanto ganha, pra onde tá saindo esse dinheiro. E vai trazendo as coisas. Mas ele quer ele fazer isso. Porque quando era eu que ia no supermercado, ele falava, não, eu te dava o dinheiro pra você fazer a compra. Eu não me sentia muito bem. O dinheiro era dele, mas meio assim ele se sentia bem. Falava que parecia que era eu que tava comprando. Olha, eu não sei se é verdade isso que ele fala, não. Porque não tem nada a ver, né? E faz... Eu só vou pro mercado aqui perto da minha casa. Comprar algumas coisas quando falta. Eu quero fazer a compra do mês. Grande. Não desse jeito que ele vem trazendo. Todo dia ele passa no supermercado e traz duas, três coisas. E eu não quero assim. Eu quero fazer minha compra do mês correta. E só eu sei fazer. Porque ele não é muito atento assim as coisas. Ele compra, às vezes, ele traz alguma coisa. Por exemplo, ele vai comprar frutas, ele traz coisas podres. Coisas que ninguém ia comprar. Por exemplo, uma fruta quase estragada. Ele compra. Então, eu já falei pra ele. Deixa eu ir fazer a compra do mês. Depois você pode trazer as compras. Por exemplo, ele pode trazer as compras assim. Ele vai lá, faz uma compra e traz quando estiver faltando, entendeu? Alguma coisa. As coisas vão acabando ao decorrer do mês. Mas ele fala que não se sente bem. Que ele só se sente bem se ele comprar. O dinheiro dele for ele que comprar. Até ir buscar. Então, ele tá evitando. Ele não quer me mostrar apagamento. Não quer me mostrar nada. Gente, essa luz tá me incomodando. Eu vou lá com vocês. Só... Fiquei assim, mas tá me incomodando. Essa luz aqui é artificial, né? É uma luz que tá entrando do dia, assim mesmo. Então, eu não sei, gente. Peraí. Vou colocar o... Olha, porque é uma luz do dia mesmo, assim, sabe? Olha, isso é um solzão que tá fazendo. Graças a Deus, tá fazendo todo esse sol, né? Mas ok. Agora, mesmo assim, tá fazendo certo. Essa luz aqui, ó. Ela é muito mais natural. Por que que eu digo pra vocês? Porque aparece mais. Só que fica um pouquinho escuro. Mas assim, ó. Todos os traços são mais... Ficam mais definidos, eu acho. Apesar que assim não fica, né, gente? Agora tá piorando a situação. Vamos levar pra outro canto. Tá um calor, gente. Eu não sei como que tá pra vocês. Mas aqui tá um calor infernal. Um calor absurdo. Tá uma coisa, assim, infernal mesmo. Então, é, pessoal, que eu tava falando pra vocês. E eu, sinceramente, gente, eu não tô gostando de algumas coisas. Eu tô achando que tá muito desorganizado as minhas coisas aqui. E a minha vida tá muito desorganizada no sentido, por exemplo, organização da casa, organização de horário de dormir, horário de acordar, horário de ir pra escola da Inara. E isso tudo começou depois que ela ficou doente. Depois que ela adoeceu, pegou essa gripe, aqui tá tendo muito Covid. Novamente, tá tendo um surto de Covid. Muitas pessoas têm que... Eles vão... Estão fazendo a campanha do reforço do Covid. Pra tomar a vacina, porque... Uma vacina de reforço. Várias pessoas também morreram. Eu tava assistindo o jornal ontem da cidade e vi. Muitas pessoas morreram numa cidade aqui perto de Covid. Caso, gente, de Covid. Então, é bom na escola usar máscara. Ela não quer levar máscara. É uma coisa também que me preocupa muito. E se não for o pai dela, não pede pra ela usar máscara, essas coisas assim. Hoje, ele até acordou atrasado pra ir trabalhar. Acordou atrasado pra ir trabalhar. E eu fico preocupada, né? O Juliano é o contrário de mim. Ele já dorme muito, muito, muito. Onze horas, ele deita e dorme, sim. Mas ele deita e dorme mesmo, gente. É muito difícil de ficar até onze e meia acordado. Ele é uma pessoa que tem muito sono. Quando ele também não vai trabalhar, ele também dorme onze horas. São dois dias que ele fica aqui. Dois dias ele trabalha. Dois dias ele fica aqui. Mas ele faz algumas coisas. Mesmo assim, ele dorme nesses dois dias. Onze horas. Ele está dormindo. Ele dorme muito mesmo. É uma pessoa que... E ele não... Antes, quando ele era mais novo, ele esquentava com as coisas. Ele não esquenta mais com nada. Você pode falar o que você quiser. Qualquer coisa. Ele não esquenta muito com nada. Porque eu não sei o que ele tem. É que ele não esquenta mais com nada. A gente fala alguma coisa assim. Ele total ignora. E é uma coisa boa também. Mas também tem coisas assim, por exemplo. As coisas da casa não tem como ignorar, né? O que está acontecendo aqui. Essa falta de organização. Isso me incomoda muito. Porque faz parte da casa já. Ele não fica incomodado. Ele não fica incomodado nem se a casa não estiver arrumada. Se os móveis estiver virados de cabeça para baixo. Ele não se incomoda nem com isso. Então, eu estou falando isso para vocês assim. Como se eu estivesse falando com um amigo aqui. Uma pessoa da família, né? Digamos assim. Eu falo assim no dia a dia. Ele sabe que eu converso assim. As pessoas da família dele também sabem que eu falo essas coisas. Ninguém... Eu falo o que eu quero, gente. Eu tenho que desabafar. É normal. Eu sou livre para falar esse tipo de coisa. Porque está acontecendo aqui. E se eu quero falar, né? Se eu não quero esconder, ninguém tem que dizer nada. Entendeu? Porque se está acontecendo comigo, eu devo falar sim. Se eu quero, se eu me sinto bem. Falando ok. Isso que importa. Se eu não quisesse falar, eu não falaria. Se eu não gostasse. Mas eu quero falar. Então, sou eu que estou falando. Eu me responsabilizo pelo que eu falo. Não, pelo que os outros pensam. Então, aí dos ataques haters, gente. Eu não quero mais, mudando de assunto, para os ataques haters, né? Eu já não quero mais saber desse tipo de coisa. Nem que ninguém me conte. Porque é uma coisa desinteressante para mim. É uma coisa que não me interessa realmente. É uma coisa que não traz nada de bom para a minha vida. Nem para a minha família. E eu quero que vocês me ajudem. As pessoas que são inscritas no meu canal. Que me ajudem. Que estejam comigo. Sabe, gente? Eu quero que vocês deixem recados aqui. Comentários me ajudando. De incentivo. Eu quero que vocês me ajudem. Quem gosta de mim, está no meu canal. Que já me acompanha há muito tempo. Que às vezes fica um pouco longe. Por algum motivo. Eu quero que vocês deixem comentário. Se vocês realmente gostarem de mim. Quiseram meu bem-estar. Deixem comentários, tá, gente? Não é só no momento que eu preciso. Aí, quando... Olha, por exemplo. Essa falta de organização. É alguma coisa que não está bem. É alguma coisa que não vai bem. É alguma coisa que a gente se encontra meio assim, sabe? É isso que acontece. Porque uma pessoa que organiza a hora de dormir, de acordar. Ela não precisa ser todo dia aquela coisa certinha. Mas, assim, tem que ter o horário, né? Para ir para a escola. Mas isso só começou a acontecer depois que ela ficou doente. Porque ela começou a já emagrecer. E não queria comer. Eu já fiquei muito preocupada. E também depois eu fiquei doente. E foi logo depois que eu marquei vários exames. Que eu estou fazendo esses exames. Essas coisas assim. Aí, desorganizou tudo, pessoal. Não sei se acontece na casa de vocês. Com vocês aí. Mas isso começou a desorganizar tudo. E os horários. E ela não foi para a escola. Eu fui sexta-feira para a escola. E ela está desanimada. Que sofre para a escola. Ela é muito inteligente. Ela está desanimada. E ela tem que estudar. Ela é muito nova. Ela tem que aproveitar esse tempo para estudar, né? E ela também, às vezes, eu percebo que ela puxou a mim no sentido de ter dificuldade para dormir. Eu, na idade dela, não tinha essa dificuldade para dormir. Eu dormia assim. Eu deitava e dormia. No horário, assim, né? Dormia novamente. Não sei o que aconteceu aqui. Que eu bati aqui na tela e ficou escuro. Então, voltou. Coloquei o dedo assim. E eu estou com a minha agenda super atrasada. Eu não fui mesmo em salão de cabeleireiro. Não fui lá pintar mais a unha. Estou fazendo aqui. Estou passando base em casa. A minha unha está muito grande. Algumas quebraram. Mas, olha, essa enorme unha. Elas crescem muito rápido. Tem uma genética boa para isso também. Para ter unhas grandes, naturais. Olha, a minha unha cresce super. É muito bonita. Muito bem elogiada. E antes, gente, eu tinha tempo, né? Para fazer trabalhos com a unha. Muita gente me pedia para colocar em sites. A minha unha pintada. Eu mesma fazia. E ultimamente eu não estou tendo esse tempo para isso. Para fazer esses trabalhos. Essas coisas que me são solicitadas, né? Até do pé. Já me pediram para tirar fotos do pé. Para colocar em sites. Essas coisas assim. Mas do pé eu nunca quis fazer. Deixa eu ver se isso aqui está sujo. Eu não sei. É uma funda que está aqui. Para você ver. Quando a gente não... Meu olho está meio roxo ultimamente. Eu percebo. Tanto aqui como aqui. E eu vou fazer vários exames, gente. Eu tenho que voltar a fazer esses exames. Isso vai horário. Eu estou sem energia. Estou sem, sabe? Não estou com muita energia depois dessas gripes. Mas aí, outra coisa que eu preciso emagrecer. Essa disciplina de emagrecimento, né? De boa alimentação. Eu não estou conseguindo ter isso. Estou comendo várias coisas erradas. Vários produtos misturados. Eu estou querendo tirar a massa. Pães. E não comer mais tarde. Acabei que... Esses dias eu me alimentei muito tarde. E é uma coisa que me tristece, sabe? Essas coisas me tristecem. Eu não gosto realmente de ser uma pessoa assim. De comer tarde. De fazer coisas assim. Final de semana, ok, gente. Eu não ligo na semana. Tudo bem. Mas assim, na semana, não. Então, esse é um vídeo mais para interagir com vocês. Assim, trocar experiências na casa de vocês. Vocês podem me contar como que vocês fazem. Para manter a disciplina. Para manter essa... Essa ordem, né? Em tudo. Que eu não sei o que fazer. Porque também eu não gosto de falar para a minha filha. Olha. Se deita e pronto. Acabou. Eu não gostaria. Quando eu tinha idade dela. Eu detestava isso. A gente se sente mal. Se sente... Agredida. Parece que você tem que fazer uma coisa obrigada. Eu falo, mas eu explico para ela o motivo. É para o seu bem. E etc. E etc. Porque se tem uma coisa que é bom nas novas gerações. É a evolução, né? Nós evoluímos de uma geração para outra. E passamos isso para os nossos filhos. Agora é bem cedo aqui, gente. Eu dormi muito pouco. Aí eu já aproveitei. Vou começar o meu dia, né? Vou gravar aqui para vocês. Olha aqui essa parte aqui. Eu vou meio cacheado. Não encaixado ou do lado. Chegou mais ou menos, né? Mas ok. Aí depois eu vou passar uma... Um spray, alguma coisa aqui de brilho. Que eu tenho uma ali. Vamos ver até que horas vai ficar assim. Mas parece que ele fica mais cheio, né? Fica mais bonito assim. Eu gostei. E quando eu for lá no Glaze, eu vou pedir para ele não fazer aquele sem volume, né? Quando ele passa a escova assim, puxa muito. Não sei como que é. Fica um pouco sem volume. Com os cachos nas pontas. Fica bonito também, né? Mas eu não gosto muito sem volume. Acho que fica muito mais bonito o cabelo com volume, né? Uma coisa volumosa. Eu acho lindo. E bem tratado com brilho, né? Depois eu vou passar um spray aqui para dar mais brilho no cabelo. Eu estou vendo também um produto novo que eu vi por um site. Ela disse que dá um brilho incrível no cabelo. Eu vi no da moça aqui. Ela está vendo a resinha que ela fez. O produto dela ficou brilhoso. Vamos ver se no meu fica daquele jeito. Eu também estou vendo isso aí, gente. Muito caro as coisas. Eu tenho muita coisa para comprar. Inclusive, esse lip wall é muito caro também. Eu preciso encomendar outro. Eu gostei muito. Ele hidrata a boca. E conforme o pH da sua boca, ele vai dando uma corzinha, sabe? Você não precisa passar batom. É uma coisa super prática, né? Lógico que sai rápido, mas dá para levar em uma bolsa. A gente passa até sem espelho. Não precisa nem de espelho. Ele é muito prático. E não fica de outra cor. Porque acho que o pH da minha boca deixa a cor assim. Ele é mais quente, olha. Ele fica daquele brilho como se fosse um gloss. Eu não sei se eu compro um gloss que tem um pouco de hidratação. Ou um outro lip wall desse. É muito caro. Eu achei um lip wall muito caro. Mas, assim, os lip balms não ficam assim, desse jeito. Esse brilho, esse vício, não dá. Mas você está quase acabando, porque eu passo todo dia, né? Aí eu vou tomando água. Eu vou fazer um café. Vou tomar um café também. Daqui a pouco, porque eu estou com meu estômago doendo. Quando eu janto tarde, meu estômago começa a doer. Isso está acontecendo também. Meu estômago não está aguentando, porque eu janto tarde. Depois eu já vou deitar. Depois de um tempo eu deito. E, mesmo assim, o alimento fica ali, sabe? Eu acho que é ruim esses horários. Então, gente, eu estou meio perdida em horários. Então, é por isso que, às vezes, eu venho tarde, né? Fazer uma live. Me dizem que falaram não sei o quê, não sei o quê. Eu não vou mais responder, como eu já tinha falado para vocês. É muito tóxico. A gente responde uma vez ou outra. Se for uma coisa grave, tudo bem. Alguém pode me contar através do meu WhatsApp. Quem tiver meu número, né? As pessoas já de costume que me falam uma coisa, me jogam meio que por cima. Porque tem coisas que eles falam que não é bom falar. Mas tudo não. Tudo não porque contamina muito, né? A gente fica muito... E não é o momento para isso. Eu não posso gastar o meu tempo com essas pessoas que não fazem parte da minha vida. São pessoas inúteis. E elas estão ali, gente, para isso, né? Para ocupar, para atrapalhar. Elas não estão para nada de bom. Então, essas pessoas têm que ser jogadas de escanteio. São pessoas que não têm vergonha na cara, que não têm caráter, não têm honra. São pessoas, assim, sabe? Totalmente fora de... Parece aquelas pessoas isoladas, que vivem em lugares isolados, longe. As pessoas encontram, assim, pessoas não civilizadas. É a palavra correta. Parece que são pessoas que não são civilizadas, que vivem em locais não civilizados. e fazem isso aí, se juntam em bando, para atacar as pessoas. As pessoas deveriam estar presas, na minha opinião. As pessoas, assim, deveriam estar presas e transgredir as leis, as normas da sociedade. Para mim, essas pessoas deveriam estar presas, porque já que não fazem tratamento, né? E eu aqui, sabe, querendo mais evolução, querendo arrumar minhas coisas da minha casa, preocupada com o meu lar, com o meu bem-estar, com o bem-estar da minha família, da minha filha, da minha casa, e essas pessoas totalmente desocupadas, preocupadas, não sei com o que, não sei se as pessoas, não sei onde que arrumam tanto tempo para fazer tantas besteiras. Porque eu não, o tempo todo eu observo, eu olho o que tem de errado, o que eu estou fazendo. Porque a gente fazendo as coisas corretas, já tem coisas que acontecem, imagina fazendo as coisas erradas desse jeito. Aí, o que está mais me preocupando no momento é essas coisas da minha casa. Então, eu vou começar a organizar horários, fazer tudo direitinho aqui, organização, essas outras pessoas têm que cooperar, né? Porque até o Juliano tem que cooperar, porque já que ele está aqui dentro da casa, ele tem que cooperar também, né, pessoal? Estou falando que hoje ele acordou atrasadíssimo, porque o trabalho, ele não conseguiu acordar no horário, e esse horário eu estava dormindo, né? Porque ele acorda cedo, às cinco e pouco eu estou dormindo. Mas ele acordou mais de um horário que já está comentado, geralmente o trabalho dele, isso. Mas enfim, né, gente? Aí quando ele chega, eu vou conversar com ele sobre isso, porque ele foi dormir cedo ontem. Não sei por que ele não conseguiu acordar cedo. Está cada vez mais assim, que ele deita, dorme, está muito difícil para o Juliano acordar. Eu fico preocupada, falei para ele ir ao médico ver isso aí. Aí, gente, eu fiz algumas lives aí, eu não vou comentar nesse vídeo, é só para conversar um pouco com vocês, as lives que eu fiz, as coisas que eu fiz. Vamos assistindo as lives que vocês vão entender. Tem coisas, gente, que eu não falo muito nas lives, às vezes eu me faço de desentendida para algumas coisas, que é para, sei lá, gente, a gente tem que fazer essas coisas, se isso a gente não vive, né? Algumas coisas eu vou deixando, vai indo, até que chegue o momento exato. Algumas coisas a gente tem que se fazer desentendida. Então, vejam as lives aí. Importante é quando eu venho conversar com vocês um assunto mais sério, que vocês estão vendo que o assunto é mais sério quando eu fico assim, né? Que sou eu, no meu dia a dia. E esse me desabafo com vocês, tá? Eu estou bem, assim, de saúde, agora eu estou melhor. Só esse negócio da gripe. E a certeza dos problemas ginecológicos também. Outra coisa, gente, que eu preciso é fazer caminhada, andar mais, para não ficar uma pessoa sedentária, né? Por que eu tenho uma parada esses tempos? Porque minha filha ficou doente, já falei, né? E eu também. Então, agora eu vou voltar com as caminhadas, eu vou atualizando vocês. Caminhadas, vou também, vou ter que arrumar tempo para fazer as resenhas, vocês vão assistir no meu canal oficial. Desse perfume, olha, gente, eu não sei se é meu nariz de suprimento, eu não estou sentindo nada. Nada. Parece que eu não estou usando perfume. Eu não sei que fragança que é essa aqui, porque eu não estou sentindo nada. Não sei se ele só... Sex Education. Não estou sentindo, gente. Depois vou esperar o nariz ficar melhor da gripe, o nariz desentupir. Porque eu fui ficar... Lavei o cabelo, e você pode ver até agora, não secou muito bem meu cabelo. Secou uns pedaços, outros não. Aqui no couro cabeludo está molhado ainda. Eu sinto o cabelo úmido. E como eu lavei o cabelo no horário tarde, até agora o cabelo está assim. É por isso que a Reni já tacou novamente. Já deu uma melhorada, agora eu vou começar meu dia, vou fazer minhas coisas e vou atualizando vocês, tá? Vou fazer uma caminhada daqui a pouco. Primeiro eu vou limpar a casa aqui, arrumar o Juliano do Mil ali. Você tem que ver que ele colocou um... Acho que no Japão eles chamam de tufão no chão, né? Ali, colocam no chão como se fosse um colchão, um tufão, tufão, uma coisa assim. Depois eu coloco direitinho para vocês. E deitou com o travesseiro, porque ele prefere no calor. Então o calor aqui está muito forte, o calor. Gente, pensa no calor escaldante, está horrível. Eu acho que está em todo o país esse calor. Não sei nem quantos graus está fazendo, mas está osso para dormir. Às vezes frio, às vezes é calor. Mas me contem também de vocês aqui nos comentários. Eu quero saber de vocês também o que vocês acham de tudo isso, essa conversa que eu vim mais para atualizar vocês. Eu também ganhei um creme para pele que eu estava muito querendo há algum tempo, do Boticário. E também vou fazer a resenha dele. Não é assim propriamente um creme para pele, entendeu? É uma geleia, né? Ela tem brilhos que a gente passei no braço esses dias aqui. Mas aquele brilho, gente. Brilho, brilho mesmo, sabe? Ela tem partículas de brilho. Então, eu estava louca por uma dessas e eu ganhei também. Vou fazer resenha. São várias coisas que eu vou ter para fazer no meu canal oficial. Com o tempo, vai dar muita visualização. Mas eu quero fazer uma coisa legal, semelhante, que fique pelo menos mediamente bom, semelhante ao profissional. Eu tenho que pegar todas as informações e passar para vocês direitinho. Tanto aqueles dois cremes que eu comprei, eu vou passar tudo certinho. Eu não gosto de fazer coisas assim, mal feitas pela metade. Olha o cabelo assim. Olha, já está brilhoso. Olha a ondulação desse lado. Ele é cachado mesmo, não fica. Meu cabelo é mais só ondula, está vendo? Só dá para ondular. Cachar, eu acho que quase não dá certo. Da minha filha também dá para ondular. Ela fica assim, se ela bater. E é quase igual ao meu, da minha filha. Um pouco mais liso do que o meu. Porque como ela tem a descendência japonesa, tem o cabelo muito liso, aquele liso muito escorrido. Mas o da família do Juliano não tem. A mãe dele mesmo tem umas ondulações no cabelo dela. E é cheio, o cabelo é bem cheio, tem umas ondulações. A irmã dele também tem muitos que são assim, que não precisa ser aquele liso tão escorrido. O liso escorrido é bonito, mas desde que tenha muito cabelo, que fique aquele volume. E também fica legal o liso escorrido. Ele fica muito bom quando faz o Bob Liss. Baby Liss é o nome correto mesmo. Baby Liss faz as pontas, fica aquele enrolado, parece que fica mais cheio. E o liso na raiz eu acho lindo. Mas eu não gosto assim, daquele liso muito retão, sabe? Eu acho muito estranho, muito... Não sei, é de gosto, né? Bom. Então, pessoal, é isso que, de momento, né? Eu tô preocupada com isso, organização da minha casa, horários pra... Não vai ser todos os dias, porque fica chato, né? Tô encostando o braço aqui. Fica chato a gente dormir tudo certinho também, né? Aquela coisinha assim, padrão, certinha. Tem que dormir não sei que horas. Mas eu não gosto desse tipo de coisa também, não. Tem que dormir todo dia, todo dia, todo dia. Não, aí não, olha o Juliano. Onze horas todo dia, às vezes onze e meia ele dorme. Se não, ele não acorda. Eu não sou assim. Eu não gosto de coisas muito assim, horário pra tudo. É um final de semana, aí botei outro horário. Mas eu gosto daquela coisa, assim, que não seja tão indisciplinada. O equilíbrio fica no meio, né, gente? Nem mais de mais nem de menos. Isso pra essas coisas, né? Pra organização, pra esse tipo de coisa. Não pra dinheiro, não. Pra dinheiro com dinheiro, quanto mais dinheiro, é bom. Falando em dinheiro, gente, eu tô com a minha... Tô apertando aqui o local onde fica a coisa aqui do microfone. Bom, falando em dinheiro, gente, as minhas economias estão acabando. Já tô falando há muito tempo. Vou tirar esse vídeo de mais um desabafo. E pra atualizar também aqui o blog. O meu dinheiro, gente, da minha economia... Olha como que eu tô gordinha, ficando muito... Esse vestido aqui, ó. Esse vestido em mim ficava muito, mas, né, não ficava assim, não. Ó. Tô sendo a cintura, tá... Era bem mais fina antes, mas vai voltar ao normal. Olha as gorduras localizadas. Isso aqui, gente, também é alimentação errada e falta de andar. Mas também não tá todo aquele... Não tá de tudo mal, não, né? Ainda dá pra... Agora eu vou organizar tudo aqui, pessoal. Vou começar minhas organizações da casa. Vou fazer minhas coisas. Olha, ficamos melhor aqui. Eu não sei como meu cabelo aguentou ficar assim com o vento. Molhado, demi-molhado, tudo coisado. Olha aqui, essa textura já ficou mais ondulada. Essa aqui já não. São texturas diferentes, como eu tava explicando pra vocês. Olha, aqui também já não. Bom. Mas aí vamos ver. Eu quero... Eu tô pedindo aqui ajuda de vocês também com isso, tá? Pra vocês me ajudarem com essas coisas que estão acontecendo aqui comigo. Eu vim aqui pra pedir ajuda de vocês, na verdade. E pra vocês me contarem o que é que vocês fazem, né? Na casa de vocês. Pra vocês me dar um feedback. E me ajudar. Me ajudar nos comentários. Me ajudar com as coisas. Quando eu vim aqui, gente, é muito difícil o que eu tô fazendo. As minhas... O meu tempo é muito pouco pra... Que eu tenho aqui sobrando de tempo pra vir na internet. Pra vocês verem que às vezes eu tenho que fazer lives tarde. Eu já tô assim, dormindo em pé. Às vezes eu venho, às vezes eu acabei de acordar e eu venho, né? Escovo os dentes, às vezes eu tomo um banho, venho aqui conversar. Às vezes eu venho comendo alguma coisa, fazer lives, né? E tudo isso, gente, custa tempo, é dedicação, entendeu? E eu não tenho todo esse tempo. Então eu fico muito sobrecarregada. Eu tenho que ir ao banco, gente. Eu não fui ainda arrumar outra conta que eu tenho. É do Google. Essa conta do Google AdSense eu não arrumei ainda. Eu preciso colocar o aplicativo nesse novo celular. Eu não fui ainda. E pra poder pegar um dinheiro que já está depositado, de um pagamento bem antigo, que agora não tem, né? Tá difícil de receber. Então eu gostaria que as pessoas me dessem, se quiser, super chat. E também valeu demais os meus shorts, porque dá muito trabalho pra fazer esses shorts. Eu fico, às vezes eu faço de madrugada quando eu acordo. Toda hora que dá um tempo eu tô fazendo um short, sabe? Então, às vezes, a minha filha tá dormindo, ou é um horário, assim, de madrugada. E eu tô fazendo assim, né? Pra conseguir as minhas coisas. E tá dando certo. Mesmo assim, gente, tudo dá certo pra mim. Deus, assim, sempre está do meu lado, cuidando de mim. Deus é meu escudo. Eu tenho ótimos anjos da guarda que me avisam. Faz isso, faz aquilo. Como agora eu resolvi vir conversar com vocês, desabafar sobre isso, porque deu um estalo na minha cabeça. Sabe? Fala, Natália, isso não tá correto. Você tem que arrumar horários pra algumas coisas, ajustar algumas coisas. E eu vou novamente conversar com o Juliano, porque se deixar por ele, vai ficar tudo em decadência, porque ele não toma atitudes a respeito dessas coisas. Pra ele, as coisas ficam exatamente como estão. Não, não, ele não toma atitudes. Então, isso tem que ser, eu tenho que chamar ele, conversar novamente. E tem muitas coisas atrasadas, que atrasou devido a essa gripe. Foi uma gripe muito forte, gente. Muito forte. Parece até um covid meio leve, sabe? E a Inara já emagreceu, e agora vai ter que retornar à alimentação. Ela perdeu o apetite novamente, ela tava se alimentando bem. Já comprei pra ela esses... Ó, tá vendo? Esse aqui, o dela já acabou. Mas pra ela não estar fazendo efeito, que é o biotônico. E eu já comprei o outro. Deixa eu mostrar pra vocês. Difícil aqui. Ó, eu já comprei esse outro. Esse aqui acho que não tem sabor. Não sei se tem... Daqui a pouco eu olho se tem sabor ou não. Eu acho que é diferente do outro. Se tiver sabor é de uva, o outro é sabor de uva. Esse eu não sei se tem sabor. Mas enfim, o importante é que eu já comprei. Ela não toma nenhum copinho de sair sozinha. Eu tenho que ficar lembrando a ela. Fora que eu tenho que lembrar das minhas coisas também. Tenho que retornar ao médico. Tenho que fazer aqueles exames que eu não fiz cardíaco. Eu vou ter que voltar pra fazer. Entre outras coisas mais, né? E também os dentes que eu já marquei. Eu até fui me ver pra vocês. Estava esperando liberar. E eu tô com... Tô assim, dúvida do que fazer. Se eu faço essas coisas que me pediram pra fazer lá. Pelo convênio dentista que o Juliano fez. O plano dentário. O convênio é médico, né? Que a gente tem um ótimo convênio. Graças a Deus. O convênio médico é muito bom. Os melhores médicos. E eu tenho que aproveitar isso e fazer todos esses exames, né gente? Então se eu ficar um pouco longe aqui, sem vir aqui. Eu tô atualizando vocês aqui através desse vídeo, tá? Eu vou fazendo essas coisas assim que eu vou ao médico, fazer algum exame, levar minha filha também. Arrumar a casa. Vou ver se eu arrumo até uma pessoa pra me ajudar. Vamos ver do orçamento. Porque eu mesma não estou com mais... As minhas economias estão acabando. Eu tenho que fazer pedidos, né? Que eu vou ter que comprar os meus condicionadores de cabelo. Essas coisas assim que meus acabaram quase todos. E eu vou ter que fazer pedidos, né? O Juliano me comprou um shampoo novo. Mas shampoo é pra lavar o couro cabeludo, né? Mas eu agradeço também que ele já trouxe pra mim. Mas eu vou ter que comprar... Os meus condicionadores é que são caros. É de 50 a 60 até reais um pote. Dura muito tempo, tá? Porque eu uso muito pouco. A minha filha tem os delas ali. Ela usa muito pouco. O cabelo dela é muito curto. Ela também não tá podendo usar muito creme que fica oleoso na raiz o cabelo dela. Então ela usa pouco. Então o meu dura muito, só que eu uso três cremes, três tipos diferentes, três potes. E quando acaba, geralmente acaba os três juntos. E acabaram os três tipos diferentes. Que é nutrição, reparação e também tem o hidratação. São três tipos, né? Na verdade tem quatro, né? Mas eu faço essas três. Então acabou esses três potes. Eu só tô com um pouquinho de um lá. Eu tô precisando mais de hidratação agora do meio pra cá. Porque os meus shampoos é tudo pra tirar óleo do couro cabeludo. Dá tudo pra lavar bem. São todos detox fortíssimos. Tem até um que é com micropartículas pra esfoliação. Até ontem eu usei ele, né? Que resseca muito o cabelo. Mas aí eu venho com esses cremes. Fiz uma mistura ontem, muito legal. Eu vou ensinando isso pra vocês direto, tá? Falando muitas coisas que eu faço. Muita gente acha meu cabelo bonito, elogia. Ah, no vídeo que as pessoas perguntaram se eu tava usando lente. Muita gente perguntou no meu canal oficial, uma live que eu fiz. Perguntou se eu tava usando lente. O meu olho, gente, é um castanho claro. Vem do meu pai, olha. É um castanho claro. Dependendo da luz, ele fica esverdeado, sim. Olha. Só que assim, eu me assustei. Porque assim, ele não tá tão claro assim. Gente, que a pessoa tava vendo. Eu não uso lente, não, gente. Lente de contato, não. É que eu só fui vendo gravado. Olha. Ele é assim, ele é quase... Dependendo da luz, ele fica como se fosse verde. Não sei. Ele tem vários nuances. Pessoalmente, aqui as pessoas veem melhor, né? Porque aqui pela internet é difícil. Às vezes a luz não ajuda. E dependendo quando a luz bate, ele fica parecendo que ele é um pouco esverdeado, né? Que é o olho do meu pai. Agora não aparece muito. Eu tenho até uma irmã que o olho dele é azul. O meu é porque... Como ele é um castanho mel... O castanho mel, ele tem umas coisinhas assim que vai pro verde. Que dava aquele tom esverdeado, azulado, muito de fundo. E da minha mãe é castanho também. Então eu puxei mais da minha mãe, mas de fundo é do meu pai. É por isso que perguntaram se eu tava usando uma lente. E eu fiquei um pouco assustada porque eu vi um vídeo da Flávia falando que a retina... O olho dela, as pessoas também estavam falando. E era a retina que tá ficando fina, algo assim. Não entendi, eu vou até voltar no meu... É oftalmologista, gente. Eu não lembrei. Meu oftalmologista, eu acho que é isso. Eu não dormi muito bem, né? Mas é oftalmologista, eu lembrei. Aí, pra ver. Eu fico assustada com essas coisas. Também, né? Se não tá acontecendo alguma coisa. Porque eu também tô notando que o meu olho tá... Dependendo da luz, parece até que ele tá completamente verde. Entendeu? E ele não é... Ele tem umas nuances, assim. Um castanho-mel. Então, gente, eu não sei. Eu fiquei meio assustada com isso. Ele é um castanho-mel indo pro... Tipo cor mel, sabe? Indo já... Tem umas nuances só. Mas dependendo da luz. Agora tá muito... Aí, dependendo do jeito que tiver assim, vocês não vão ver isso, né? Mas eu creio que não seja nenhum problema. Eu já tenho um problema de... Nesse olho, hipometropia. Nesse de cá, eu quase não enxergo muito. E tem mais dois problemas. E nesse tem dois. Eu tenho óculos, mas é pra perto e pra longe. É um óculos multifocal. É um óculos muito caro. Na época, eu paguei quase 2 mil. Entre a armação do óculos, que ele é multifocal. É uma lente que tem que afinar. Dá muito trabalho. E eu lembro que demorou, assim, um tempinho pra fazer. Agora, deve estar pra mais de quase uns 5 mil. Esse óculos, meu óculos. Então, eu tenho que voltar também até isso. E é muita coisa, gente. É muita coisa que eu tenho pra fazer. Muita, muita coisa mesmo. Além da casa, dos cuidados, de ter filho adolescente. É por isso que eu quero me afastar um pouco desses negócios de dar respostas. Não veio. Não quero que ninguém da mim me conte. Comentários, haters, eu vou apagar. Tá, pessoal? Eu só quero... Eu tenho vários inscritos novos. E os que tem aqui, antigos, são pessoas boas. São pessoas, assim... Os que são haters, se sumirem, graças a Deus. Eu conquisto novos inscritos. É melhor. Nós temos pessoas de qualidade, né? Assim, boa. Do que quantidade de pessoas mesmo. Comigo, isso não dá certo. Não é de mim. Não é da minha pessoa. Não é da minha essência. Então, algumas coisas que eu fico alterada aí, realmente, é porque eu estava nervosa e junto com problema hormonal, né? Que mulheres têm esse ciclo menstrual, essa coisa de... Quando é ciclo menstrual, é a menopausa que chega e também mexe com os hormônios. Então, mulheres, no geral, têm problemas hormonais, né? Tanto no menstrual, que a minha menstruação é muito intensa. Inclusive, eu já tô perto. Novamente, eu já começo a ficar, me sentir mais inchadinha. E o médico me explicou várias coisas, né? Nesse sentido. Inclusive, também tenho que voltar no meu ginecologista, que ele já marcou alguns exames e eu nem acabei fazendo, né? Vou solicitar pra enfermeira vir na minha casa, colher o exame, pra levar pro meu ginecologista, que ele pediu, e pro cardiologista. Então, esses exames de sangue eu posso fazer até em casa, gente. No dia que eu for arrumar a casa, que eu for tirar pra arrumar só a casa, eu vou solicitar pra enfermeira vir aqui, a pessoa que colhe o sangue, né? E vem aqui na minha casa, que meu plano também oferece isso, acredita? Esse meu plano é muito bom. É um dos melhores, da Unimed, um dos melhores que tem, cobre muita coisa. Até a operação cobre, né? E tem o Juliano também paga por mês um plano dentário também. Só que não cobre as coisas que eu preciso, né? Cobre limpeza de dente, algumas coisas assim, cobre. Mas já é um bom passo. Então, pessoal, vou terminar por aqui. E peço pra vocês compreensão, tá? Se eu der uma sumidinha, não esqueçam de ver os shorts, tá? Vou fazer mais shorts pra vocês. E no meu canal oficial também, vai lá, a gente se inscreve. Até no de lives também. Eu vou aparecer lá de vez em quando, se eu acordar cedo, ou pela madrugada, ou até mesmo cedo, eu vou tentar fazer lives mais cedo, viu, pessoal? Não desses horários, né? Porque eu vou me cansar bastante, provavelmente eu vou dormir mais cedo. E às vezes, quando eu durmo mais cedo, eu acordo quatro e meia, cinco horas. Aí, se der pra fazer os lives também, esse horário eu faço. Se não, eu faço outra hora. Mas eu não vou parar de fazer, tá? Só vou ficar um pouquinho mais distante, porque eu estou ocupada. Por isso que eu vim aqui dar esse parecer pra vocês. Um beijo, meus amores. Eu assisto todas as lives aí. Deixe seu feedback, seu comentário é muito importante pra mim. Estou pedindo pra vocês, tá? Me ajudem nessa etapa que não está sendo fácil pra mim. Que eu ajudo a vocês também. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu ajudo a vocês. Eu falando isso aqui de mim, gente, com certeza tem muita gente que passa por isso também, se identifica, né? A pessoa quer um pouco mais de organização na vida, horários. Às vezes a gente fica muito perdida. Isso fez muito mal. A gente fica meio aboroçada. Não sabe se vai fazer aquilo, se faz aquilo primeiro. E sobrecarrega muito. E ainda mais a gente com essas pessoas da internet achando a paciência, né? Com canais que fazem isso. É só tirar a inscrição, né? Esse negócio do judiciário, gente, é uma coisa que eu tenho que resolver aqui fora, né? Eu não tenho que ficar falando aqui se eu vou fazer o que eu vou fazer ou não, pra as pessoas não ficarem atentas. Eu falei algumas coisas nos vídeos aí, com as pessoas que subiram, conversaram e tal, mas depois eu peguei o contato desse rapaz. Eu quero saber quem ele é, né? Eu vou conversar com ele depois só pra saber quem é, porque ele me passou o contato. Não sei nem se é ele. A foto é um rapaz muito bonito. Muito bonito, muscloso, bem vestido. Vamos ver, né? Se é ele mesmo, se é a foto dele. Eu vou mandar um oi pra ele, vou ligar pra ele depois pra gente conversar. Vamos ver. No que der, depois eu conto pra vocês. Eu não sei se eu conto, né? Vamos ver. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Coraçãozinho pra vocês, ó. Como que eu faço meu coraçãozinho aqui, gente, pra vocês, tá? Coraçãozinho, só a metade aqui, ó. Só a metade, tá, gente? No meu coração. Porque a outra, meu coração, a outra é vocês que me completam, tá bom? Beijo, te amo de todo o meu coração, gente. Gosto muito de vocês. E como sempre, vou fazer minhas coisas aqui, como sempre, a Nat vai e a Nat volta. Minha guarda, tá? Fiquem atentos. Eu estou tendo muito, sim, muitas visualizações nos shorts. As pessoas estão me achando e se inscrevendo. Até em todos os canais, principalmente nesse aqui. Nos outros também, mas esse aqui tá sendo muito especial em viralizar os shorts. Um beijo pra vocês. E eu volto. Minha guarda, tá? Eu tenho muita saudade de vocês. É uma das coisas que fazem. Eu volto aqui, se os meus inscritos antigos, as pessoas que estão comigo faz tempo, tá? Amo vocês de todo o meu coração, Nat. Vai? Mas como sempre, a Nat volta. Deixa eu desenhar o meu coraçãozinho pra vocês. Fica batendo só por vocês. Não esqueçam de comentar, hein? E deixar o meu like. Tchau. Tchau.